Olha aí galera, pra quem disse que o Piauí não chove, ó, cidade de Cristino Castro aqui, ó, muita chuva, chuva boa, viu, aí ó, tá nublado aí, tá as nuvens cheias lá, né, ó, o Piauízão chove também, viu galera, principalmente esse mês de dezembro aí, ó, olha a chuva aqui, ó, exatamente 11 da manhã, né, chuvinha boa aí, já fiz o vídeo anterior, mostrando ali as nuvens carregadas e agora vê aí, chegou aqui, né, tô lavando o carro de meu lava-jato com o meu parceiro aqui, e aí, chove ou não chove o Piauí, chove sim, aí, o Piauízão chove, é muito, viu, chegou o dezembro, meu amigo, tá aí, ó, olha a chuva aí, mandando bem, Cidade de Cristino Castro, Piauí, ok?